Olá amigos do 4 Maiores, eu sou Delazare e apresento aqui para vocês o pós-jogo dos times do São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos. É sábado recheado de partidas aí. Tivemos o derby entre Corinthians e Palmeiras, 2x1 para o Palmeiras, gols de Murilo e Rafael Veiga para o Palmeiras e Piqueires contra para o Corinthians. O São Paulo foi a Curitiba no gol do Pereira e empatou 1x1 com o Curitiba, saiu atrás com gol de Bruno Gomes para o Curitiba e empatou com Marcos Paulo. Já o Santos conquistou a sua primeira vitória diante do América de Minas por 3x2, grande partida do Santos, vitória do Santos, alça o Santos aí algumas posições do campeonato. Eu vou trazer as informações aqui em relação à classificação com a vitória e o Palmeiras se encontra em segundo lugar atrás do Fortaleza, o São Paulo encontra-se em sexto lugar com empate com 4 pontos, o Santos foi a nono lugar com 4 pontos e o Corinthians encontra em décimo sexto lugar. Essa tabela ainda vai modificar bastante até amanhã porque estamos tendo o jogo do Atlético Negro com o Atlético Paranaense e amanhã ainda teremos mais 5 jogos. A se destacar que o Corinthians pode vir para a zona de rebaixamento porque Bahia, que tem 0 pontos, ainda joga amanhã e o time do Cuiabá, que tem 1 ponto, também joga amanhã. Então as coisas podem se complicar para o lado do Corinthians aí. Está fazendo falta um técnico. Mas como eu trouxe para vocês aqui as informações, faltou o jogo do Santos, Santos 3x2, gol de Mendoza, Bauerman e Marcos Leonardo. Desencantou o Marcos Leonardo, fez o gol com o Peixe, né? Para o América, gol de Ali e gol de Everalda, aliás, um golaço. Trouxe as informações para vocês, agora nós vamos bater um papo aí, tá? Vamos falar um pouco dos três jogos. Vamos mais dar opinião do que informar. A informação nós trazemos aí logo no começo do vídeo, né? E o momento agora é de falar um pouco sobre as partidas. Como foram as partidas, né? Começando lá pela primeira partida da tarde, Curitiba e São Paulo. O São Paulo entrou de forma errada, no meu ponto de vista. Por que errada? Dorival Júnior mexeu no time. Tirou o seu melhor zagueiro, que hoje é o Arboleda, deixou no banco, para entrar com o Diego Costa. Aposta totalmente equivocada do treinador. deixou o Michel Araújo no banco, o Uruaio, que vinha bem, trouxe o Elton Rato. Não que o Elton Rato tenha ido mal, o Elton Rato foi muito bem na partida, mas teve que sair depois, porque o time não conseguia passar no ferrúdio da defesa do Curitiba. O Curitiba que dominou ali os 15 primeiros minutos de jogo, foi o momento em que fez o gol, justamente, no meu ponto de vista, pela falta do Arboleda. Bem na região onde o Arboleda joga, o jogador recebeu do Aleph Man com uma cabeçada, dentro da área, assim, da entrada da área, e chutou. Totalmente aberto, só a Beralda um pouco à frente, mas à distância. Diego Costa assistindo, né? E não foi muito bem. O Rafinha também não pôde jogar, com problema na coxa, entrou só no segundo tempo. Então, no meu ponto de vista, Dorival entrou muito mal com o time. Isolou o Luciano lá na frente, sozinho. O Luciano é um jogador atacante, mas quem não pode jogar lá na frente, de costa, fazer esse pivô? O Luciano é um jogador que vem um pouquinho mais para fora da área, buscam dois, né? O Luciano não se encontrou no primeiro tempo. No primeiro tempo, quem esteve ali um pouco bem foi Nestor, que acertou um belo chute na trave. Se fizesse um gol, seria um golaço. Mas no segundo tempo, totalmente apagado. E aí, o Dorival foi lá e tirou o Elton Rato, que estava bem na partida, e deixou o Nestor em campo. Deixou o Gabriel Neves também no banco, no começo da partida, pois ele somente no final da partida entrou com dois volantes, que foi o Pablo Maia e o Luan. Luan apagado, totalmente apagado. Sinceramente, hoje o Dorival Júnior chutou o balde e errou completamente a escalação do São Paulo. Para mim, se tem alguém que impediu a vitória do São Paulo hoje, foi o Dorival Júnior. Entrou com o time totalmente errado. Depois que fez as mudanças, o São Paulo dominou o segundo tempo inteiro. Foi mais efetivo, buscou o jogo, permitiu poucas chances para o Curitiba, nem no segundo tempo. Mas no primeiro tempo, permitiu uma chance de um contra-ataque no último minuto, que nós temos que ressaltar aqui. O São Paulo parece que resolveu o seu problema com o goleiro. Rafael vem muito bem nas partidas e quando precisa dele, ele aparece. A Lef Manga teve cara a cara com ele, ele fez uma fechada de ângulo linda, tomou uma bolada no pé, porque fechou o ângulo muito bem. No segundo tempo, a Lef Manga pegou cara a cara de novo, chutou ele, pegou no canto. Depois chutou uma bola no fim do jogo, cruzado, ele defendeu para esse canteio. Para mim, o destaque do São Paulo foi o goleiro Rafael e vem sendo já, vem há algum tempo sendo o destaque do São Paulo Rafael. Muito seguro, um ótimo goleiro. Eu acho que o São Paulo encontrou a posição no gol. Eu acho que o São Paulo está muito bem comberto em relação ao gol. Já que falamos em goleiro, essa semana foi do dia do goleiro, precisamos falar aqui também hoje do Cássio. O Cássio contra o Palmeiras, o jogo estava 2x1. O John John acertou uma bola cara a cara com ele, ele foi no contrapé e fez uma defesaça. E também temos um lance do João Paulo, eu queria homenagear aqui os goleiros. O João Paulo dos Santos também hoje no final, pegou um chute de falta do Mikael. Olha, impressionante, impressionante. A bola ia no ângulo, uma paulada, o Santos já com jogador a menos. Ele voou na bola e tirou a bola para esse canteio. Olha, o Everton não foi muito testado hoje, mas também é um excelente goleiro. Eu estou para dizer que os times aqui de São Paulo, dos quatro maiores, estão assim muito bem de goleiro. Os times daqui não tem mais o que reclamar de goleiro. Se acertar suas agas, acertar meio campo, ataque, beleza, vai ser bom, porque os goleiros são fantásticos. Vamos falar um pouco do jogo do Palmeiras, Palmeiras com Corinthians. Foi o segundo jogo, né? Eu tive a oportunidade de assistir os três jogos. Ah, mas você está mentindo. Não, assistiu o do Santos depois. Aliás, já vou adiantar aqui, foi o melhor jogo que teve, foi o jogo do Santos. Quem diria, hein? Torcedor do Santos, eu chegar aqui e falar, melhor jogo do Santos, hein? Mas foi. Vamos voltar lá para o Palmeiras. O Palmeiras entrou com tudo, avassalador, buscando gol, Arthur parece que queria jogar todo o futebol que ele poderia mostrar, talvez pela sombra aí do Rafael Veiga voltando, ele pensando que talvez pudesse perder espaço ali do seu lado direito, Rony voltando, então ele resolveu dar as cartas hoje. Jogou muita bola o Arthur. E quem jogou muita bola também foi o Veiga, que voltou o time hoje, voltou já como titular. Eu acreditava que ele entrasse no segundo tempo, que nada. Ele entrou, foi logo de titular. E voltou arrebentando, acredita? Ele cruzou aí o escanteio na cabeça de Murilo. Murilo testou firme e forte para o gol. Um belo gol aí do Murilo, participação do Veiga. E já alguns minutos depois, o Veiga também recebe uma bola do Dudu, bate, pega nas alhas, sobra para o Veiga. Ele enche o pé para o gol, sem chance para o Cássio. Então assim, o Palmeiras chega muito fácil ao gol. Tem uma ligação muito rápida, jogadores rápidos e que tomam decisões rápidas. Ou seja, um time que já vem com conjunto, time bem treinado. O Abel vai mostrando a sua cara no time e o Palmeiras vem muito bem. Não à toa, já ocupa a vice-liderança do campeonato. Seguindo a Passos Firmes aí, para quem sabe voltar a ser campeão brasileiro. Ele certamente é um dos favoritos. Está na disputa. O Corinthians, por outro lado, assim como o Dorival Júnior, quem errou foi o Danilo. Helena, você tem uma chance dessa na vida, treinar o Corinthians, de repente mostrar alguma coisa que veio. E você vai lá e põe Fagner no banco. Fagner é lateral os aço direito, um cara para escudo, um cara para clássico. Aí você põe o Duqueiroz ali, ao mesmo tempo você perde o meio campo. Aí não satisfeito com a exibição do Veras, arranca ele com 30 minutos, logo após o segundo gol. Ou seja, escalou muito mal, né? Depois na lateral esquerda encostou o Fábio Santos, pôs o Galo Duírio e só consertou o time no segundo tempo. Quando consertou o segundo tempo, o time com o Michael, posicionou as peças melhor. O Corinthians melhorou na partida, mereceu fazer o gol. Não vou dizer que merecia aqui empatar o jogo, mas buscou, tentou por onde aí. E o destaque do Corinthians, como sempre, tem sido o Roger Guedes. Roger Guedes, que contra o Palmeiras joga sempre muito bem. Roger Guedes se movimentou, né? Buscou jogo, ficou de costa para a zaga, de frente, tocou, correu, buscou. E no escanteio foi premiado com uma cobrança por baixo. O Piqueires, quando era mais novo, uma para trás, quando jogava a tapa, o Piqueires deu uma para trás e encobriu o Everton. E ali fez o gol do Corinthians, botando o Corinthians no jogo ali, aos 37 minutos do segundo tempo. Mas o Corinthians não teve forças para chegar ao empate. A única chance que teve foi nos pés do Paulinho. Vitória merecida do Palmeiras. Palmeiras, Dudu também jogou muito bem, aberto pela esquerda, muito rápido, dribles efetivos, toque de bola consciente. O Dudu muito bem na partida também. Ou seja, o Palmeiras tem sempre algum destaque positivo e vem chegando ali. Agora, desculpe, agora o melhor jogo da noite, né? O jogo do Santos com o América, movimentadíssimo, movimentadíssimo, né? 3x2, o Dair Helman colocou o mesmo time, ou seja, não inventou. Assim como o Abel Ferreira no Palmeiras não inventou, o Dair Helman não inventou. Vem dando conjunto esse time do Santos. Hoje o Santos fez uma belíssima apresentação diante do América Mineira. América Mineira, que precisa se preocupar aí, são 3 derrotas seguidas no Brasileiro. Mas o Santos fez por merecer. Saiu atrás do placar, um gol de Alê, no cruzamento do Aloysio. E correu atrás do placar, encontrou ali o empate com o gol do Mendoza, numa bela jogada do Soteudo. Esse Soteudo é pequenininho, mas o futebol dele é gigante, hein? Ele foi lá, tentou dribrar, perdeu a bola, tomou a bola. Soteudo foi lá, aí deu uma finta no zagueirão, rolou pra trás, Mendoza chutou. Mendoza chutou, belo gol do Santos. Em seguida, uma falta, Balmer foi pra frente, né? Do ataque ali. Lucas Lima cruzou. O jogador do Santos, Mendoza, raspou a bola e o Balmer deu de encobertura no goleiro e no zagueiro do América. Um belo gol do zagueiro, um zagueiro que se portou como um atacante. Foi um belo gol do Balmer. O que não foi belo foi a expulsão dele depois, né? No segundo tempo, o Balmer foi expulso de campo. Não joga a próxima partida do Campeonato Brasileiro pelo Santos. Ai, Santos, mas no finzinho ali, com o homem a menos, veio o sufoco. Veio bola nessa falta, eu falei do Mikael, que o João Paulo esteve muito bem. Foi lá no ângulo, uma defesaça, um chute potente, com direção, o goleiro voou fantástico. O João Paulo, simplesmente fantástico. Um goleiraço, goleiro de seleção, em breve estará lá, eu não tenho dúvida. Se não estiver lá, logo, logo no exterior. Pega muita bola e leva a sorte. No último lance da partida, depois dos 50 minutos, o jogador do América recebeu um cruzamento, deu uma cabeçada, a bola estourou no travessão do peixe e a zaga atirou. E ali terminou o jogo, vitória do Santos, festa da torcida na Vila. A torcida que compareceu à Vila, empurrou o time. Está de parabéns aí a torcida do Santos. Está de parabéns o Santos e parabéns o Palmeiras. O Corinthians precisa logo de um técnico para arrumar a casinha, arrumar uma forma de jogar e ver como vai fazer. Talvez trazer alguns reforços. O Corinthians precisa se movimentar no mercado. O São Paulo precisa abrir o olho. Dorival não pode inventar. Se já achou uma forma de jogar, segue na forma de jogar, mantenha jogadores, dá conjunto, dá conjunto. Não é hora de descansar jogadores, Dorival. Você está aí no momento de arrumar o time. Então, por favor, Dorival, por favor, Danilo, você que comandou o Corinthians, o único jogo que você vai inventar contra o Palmeiras. Está de brincadeira, Danilo? Aí não dá. Eu espero que você tenha gostado dos meus comentários. Se você gostou, dá aquele joinha aí no canal, por favor, no YouTube. Acione o sininho de notificações para você sempre receber os vídeos aqui do nosso canal. E dá aquele joinha bacana lá, por favor, compartilha com seus amigos. Anuncie o canal aí. Vamos subir o número de inscritos no canal. Me dá uma força aí se você está no canal. Incentiva aí a mídia alternativa. A gente está aqui fazendo um trabalho legal para vocês, trazendo informação diariamente. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Amanhã eu trago para vocês a tabela atualizada depois da rodada. Batemos mais um papo aqui. Alguma notícia eventual que tiver de uns quatro maiores. Amanhã o papo é rápido, é pá e bola. Hoje foi esse comentário sobre o pós-jogo. São Paulo, que não consegue ganhar fora de casa no Brasileiro. Perdeu com o Botafogo e empatou com o Curitiba. É isso aí, gente. Um grande abraço. Até mais.